Um agente penitenciário foi baleado durante uma tentativa de assalto. Antes de levar um tiro na cabeça, ele matou um dos bandidos e atirou no outro. Você quer ver? Na tela. Falamos direto aqui do Hospital Municipal de Valparaíso de Goiás, aqui na etapa do Céu Azul, onde na manhã desta terça-feira deu entrada um agente penitenciário, que foi alvejado por disparos de arma de fogo após uma tentativa de assalto. O agente penitenciário revidou a injusta agressão desses meriantes e dois foram baleados. Um dos elementos foi conduzido até o Hospital de Santa Maria, não resistiu aos cimentos e entrou em óbito. O outro foi alvejado, mas conseguiu ainda dar fuga e o terceiro conseguiu sair ileso. A gente vê uma grande movimentação aqui na frente do Hospital Municipal de Valparaíso, de policiais militares, tanto do Distrito Federal quanto do Goiás, e também os amigos, os agentes penitenciários. Agora, neste momento, o Rafael, que é o agente penitenciário baleado, está sendo transferido para o Hospital do Distrito Federal. Eu sou o Rafael Kozlowski e falo direto para o programa DF Alerta. O Rafael, que é o Brasil, que é o Brasil.